Vamos conversar com o Lincolin Amazonas, o Lincolin é presidente do movimento Ed Sergipe e olha só que bacana, aliás estava acompanhando pelas redes sociais, que interessante o movimento realiza ações que visam fortalecer nossa economia, estimular o nosso consumo incentivar os consumidores para que adquiram produtos feitos aqui no estado gerando o que nós mais precisamos que é emprego Vamos receber então o Lincolin, seja bem-vindo, boa tarde Lincolin, como é que vai, tudo certinho? Boa tarde Sérgio, prazer estar por aqui Nos trazendo boas notícias, Lincolin, esse movimento que é tão interessante mas eu acredito que seja assim, a grande chave neste momento de pandemia momento tão sério, geração de empregos, não é isso Lincolin? Então, só tem um jeito de tudo melhorar, todos querendo que melhore Então Ed Sergipe traz o que? A valorização de tudo que Ed Sergipe Então, a gente fala muito da compra consciente O que é a compra consciente? É eu chegar no supermercado e vou escolher meus produtos É uma escolha Ou eu escolho dar emprego em Sergipe ou gerar emprego em outro estado Se eu compro minha marca local, minha indústria vai crescer e o emprego é aqui Agora, se eu quiser dar emprego lá fora e ficar desempregado, eu vou comprar o de fora É interessante porque na verdade é um pensamento lógico Ele é muito lógico, ele é muito cristalino, não é? E outra, não depende de ninguém, só depende de nós mesmos A gente tem que mudar, eu tenho que mudar, minha família tem que mudar porque a gente tem muita mania de esperar o governo, o governador e colocar culpa nos outros Mas a gente tem que se olhar, eu vou até mudar rápido, mas é o caso dessa Covid Todo mundo fica reclamando dos governos, mas o que a gente está fazendo? Se aglomerando? Então, depois que a gente estiver na fila do hospital, vai falar assim Poxa, mas por que não tem isso? Porque você não ficou em casa Então, precisamos ficar em casa E o que vai acontecer? Como nós saímos para nos divertir, vai fechar o comércio Mais desemprego Então, pessoal, a gente precisa do emprego A gente precisa se ligar que só depende de nós para que tudo aconteça E você nem saiu do assunto, muito pelo contrário, porque a colaboração A palavra-chave é essa colaboração, é esta visão também coletiva Agora, como é que a gente faz nesse movimento específico para incentivar as pessoas a essa chamada compra consciente? Então, hoje a gente fez uma associação, somos apartidários Assim, político, que isso já é uma política, estamos conversando Mas é um movimento do Sergipano Temos nosso Instagram, que é o arroba é de Sergip Arroba é de Sergip É de Sergip Não é de muda, é é de Sergip Que o pessoal vai acompanhando e vai incentivando Às vezes alguém está em algum lugar, comprando algum produto Ou então algum serviço local e tiram foto e mandam para a gente A gente já posta Isso tudo incentiva que o outro vê Pô, que legal, tem isso aqui E isso tudo, quem faz, quem é? É o povo Ninguém está esperando por ninguém Porque se você quiser mudança, você mude Não espera por ninguém E também essa questão de você valorizar o que é nosso, né? O que estão produzindo, né? E essa consciência também tem relação direta Eu tenho um grande amigo chamado Ginter O Ginter me falou esses dias Serginho, é a tua cara, você precisa participar desse movimento É de Sergip Eu falei, legal Quando ele me contou, eu gostei Então nós precisamos nos unir Nesta causa tão bacana que, como você falou Ela é a política, totalmente a política de todos nós Às vezes eu vejo alguns grupos A gente vai na orla A nossa orla é a orla mais bonita do Brasil Mas quando o Sergipano chega lá Tira a foto de um lixo quebrado De um balde quebrado Poxa, pessoal Vamos vender, vamos vender nosso estado Aí veja Vou falar uma coisa que bem Fica à vontade, Lincoln Eu vejo Meus pais são pernambucanos Eu vejo as pessoas de fora Valorizar mais nosso estado Do que nós somos Sergipano Você é de fora, por favor Isso acontece comigo Eu só valorizo Que é encantado Então, pessoal Eles vêm pra cá Sai do luxo dele Do conforto dele Você estava falando agora Que em São Paulo Os idosos ficam seis horas na fila Ficaram seis horas Agora pouco Aqui a gente vai se cadastrar Receber a vacina dentro do carro Então, assim Eu acho que falta um bem querer Falta um querer ajudar Para mais de reclamar Ir mais no foco da solução Um ajudar o outro Um indicar o outro Um torcer pelo outro Eu acredito nisso E não é também Até você coloca uma coisa Me permita te dizer Fazer um comentário bem pessoal Não é política Eu não sou político Eu não tenho envolvimento político Com absolutamente ninguém Inclusive aqui Onde eu trabalho Então, você vê Quando falam para mim Assim, Serginho Mas é muita violência Aqui Falei, aonde? Você não sabe o que é violência Serginho É muito trânsito Falei, então Você não sabe o que é trânsito Serginho É muita desorganização Você não sabe o que é desorganização Muita sujeira Falei, meu Deus do céu Você precisa ter contato Com isso tudo Para você entender Que há sim coisas boas Há muito o que se fazer Essa é uma grande realidade Agora, temos que reconhecer O que é bom Exatamente Então, assim A gente não valoriza De repente É porque a gente não conhece Eu mesmo Quando chego o final de semana Eu pego o Ed Sergipe O Instagram do Ed Sergipe Eu começo a colocar A Orla Por do Sol Vários O Praia do Saco Várias coisas bonitas Que temos Que nem nós mesmos conhecemos Aí costuma falar Ah, Sergipe não tem nada Para fazer E o turismo É a grande Máquina propulsora Para gerar riqueza Que vem dinheiro de fora Então, assim A gente tem que estar atento A todas as oportunidades E nos unir Nesse grande movimento É de Sergipe É de Sergipe Ningolin, muito obrigado Um grande abraço para você Parabéns pela iniciativa E conte conosco Estarei junto nesse grupo também Vamos nessa Muito obrigado, querido